Seis horas e vinte e sete minutos, nublada em santos, bom dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oito horas e seis minutos, ensolarado em santos, com nuvens. Treze horas e vinte e sete minutos, do dia dezesseis de março, oeste, norte, sul. Então, estamos em São Vicente. Olha que linda essa árvore. Enorme, né? Já deviam ter cortado, mas dá uma dó quando vem cortar. É que quando cai a árvore em cima das pessoas, a gente fica chateado também, né? Fazer o quê? Seis horas e trinta e dois minutos, ensolarado em santos. Dezoito horas e doze minutos, começou a chover aqui no bairro de Imbaré, cidade de Santos. Olha, há uns... uma meia hora eu já estava ouvindo trovões do lado de lá. Eu estou do lado leste do apartamento. Do lado oeste, ao longe, eu ouvi a relógio pra você agora, ó. Está aumentando. Começou agora. Não dá pra ver nada. Mas dá pra ouvir. Olha o avião ali. Deve ser o helicóptero. Não dá pra ouvir o... Olha o avião ali. Esse é o helicóptero pra lá. Eita, tá sem perto. Tem que descer, hein? Volta. Tem heliponto aqui perto. Helipontos. Volta. Dezoito horas e dezesseis minutos. Aumentou mais ainda o barulho aqui, ó. Aumentou a chuva. Chuva da Aguaceiro Santos. Litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo. Nublado em Santos. O sol querendo aparecer. Sete horas e dois minutos. Vinte e uma horas e quarenta e sete minutos. A lua. Arredonda assim, não. Ela está meia lua. Vou virar pra lá e pra cá. Outro dia deu certo, virando. Que nada. Eita imagem de celular distorcida. Tô virando um lado pro outro com isso. Que nada. Não dá. Ela fica uma bola, mas ela não tá uma bola, não tá um círculo. Ela está meia lua e bem dourada. Oito horas e vinte e oito minutos. Ensolarado em Santos. Afonso, pena que a árvore bonita ali do outro lado da rua tem aquela árvore que tem a lágrima de Cristo embaixo. E olha, do lado dela que linda. O sol está aqui em cima. Hoje não tem navio no terminal de passageiros. Hoje não tem navio no terminal de passageiros. Hoje não tem contêiner a perder de vista aqui. Muitos contêiner. Tem contêiner. Mais contêiner na enxila. Tem contêiner. 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 . Olha, aqui é perto da região que quem moto ficou para trás. Ainda perde essa região. Foi cuidado dos moradores daqui, meu. Que horror. Antes de chegar no viaduto que vai para a Nossa Senhora de Fátima em Santos, tem muito hibisco na lateral. Eu já filmei várias vezes. Aqui atrás tem o trem. O trem de trem. Agora o ônibus parou por causa de semáforo. Continuou. Já vai subir o viaduto. A gente tem que ir. A serra está nublada, olha a Serra do Mar aí, olha. Ao fundo a Serra do Mar, nubladona. E aqui em Santos está sol. Lindo dia de sol, 19 de março. Chega uma para a Nossa Senhora de Fátima. 11 horas e 27 minutos. Oeste, norte, sul. Oito horas e 41 minutos. Nublado em saltos. Seis horas e 31 minutos. Encelerado em Santos. Estou perto da estação Porto, que é um pouquinho mais adiante. Acho que esse canal é o 4. Tem umas voltinhas, faz umas curtas. Olha, ali já faz curva, está vendo? Tem várias curvas. Olha onde o metrô entra quando sai da estação. Está só um monte, olha. Na frente da MTU tem umas pontinhas. Hoje não tem navio no terminal de passageiros. Com cais. Tem transmissão. A catraia, a obra, acho que vão pintar a catraia, sei lá o que vão fazer aí. Está em obra, mas não faz tempo. Pouco depois da catraia tem a polícia militar. Bem que podia ter um carrinho perto da catraia, toda a segurança. Porque ali é um horror. Nossa, cheio de moradores de rua. Eles não mexem, mas não é legal ser passado. Não é legal. Entrando na Consumena agora. Ai, desculpa, né? É, eu quero não, é, é... É Pessoa, esqueci o nome, eu acho que é João Pessoa. Aquela rua principal, a Avenida Principal de Santos. Olha que bonitinho. Ah, tem um helicóptero ali, olha. Não sei se dá pra ver. Parece que ele está parado, esse helicóptero aí, olha. Parece que ele está parado ali. Ah, vai descer no prédio ali, olha. Ele ponto, não sabia que era aqui a obra. Hoje o desvio está diferente, olha. Olha. Hoje o desvio está no prédio ali, olha. Vamos lá. Então... Também... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje o desvio é diferente, mudou o trajeto, deu pra ver, 38 graus naquele painel. Uma praça diferente do que eu passo sempre, cheia de flores, bonita. Já dá na igreja, perto da rodoviária, tem uma praça bonita aqui também. O desvio foi diferente, eles estão construindo na João Pessoa, o VLT, né? Então tem, cada hora o desvio num lugar. Tem bastante hibisco. Trenzinho. Aqui eles quebraram o muro, esses deles vão colocar concreto, olha, melhor, né? Já vamos subir o viaduto que dá pra Nossa Senhora de Fátima. Hoje tá um dia bem ensolarado, olha que lindo dia. Bastante trem aí hoje, hein? Bem visível. Bem visível. Pronto, chegamos na Nossa Senhora de Fátima. 11 horas lá do oeste de São Vicente, norte, sul, xixô, vá bem, aberto. Vem uma lá, ventando, vento quente. Vento quente aqui na rua do colégio. 13 horas e 23 minutos. Quando eu estava indo pra São Vicente, estava 38 graus. Dezoito horas e 2 minutos, muitas nuvens aqui em Santos. Eu fui pra São Vicente. Quando eu estava indo de manhã, deu 38 graus. Quando eu estava voltando já de tarde, deu 44 graus. Mas o marido o que viu, 38 eu vi e 44 ele viu. Eu vi só um quadro. Então a gente disse que está precisando de uma chuvinha, mas não sei não. Vamos ver, vamos ver. 19 horas e 28 minutos. Está ventando em Santos. Ventando bastante. Tem uma estrutura aqui ao lado que eu não posso mostrar. Está balançando bastante. É uma estrutura com lona, porque eles estão trocando azulejo de um prédio aqui. Que os fundos dá pro meu aqui, pro lateral do meu. Está ventando bastante. E eu senti uns pingos agora aqui, que eu estou na janela, tá? 19 e 28. Boa noite, pessoal. 19 e 56, do lado oeste do apartamento. Olha, um relâmpago. Eu ouvi vários trovões agora há pouco, viu? Então, parece que vai cair um toró mesmo. Parece que não vai só passar por cima as nuvens e ir pra outra cidade. Acho que vai cair aqui em Santos mesmo, viu? 20 horas e 13 minutos começou a chover aqui em Santos, litoral de São Paulo. Tem um relâmpago ali pra frente. Então, a refrescada aqui na janela já deu uma refrescada, viu? Aqui dentro de casa está muito quente. Estou com dois ventiladores. A sala, então, está um forno. 20 horas e 38 minutos sem energia elétrica aqui. Mas lá fora está fresquinho. Estamos com as janelas abertas. Lá na sala eu tenho aquela luz de emergência que eu comprei. Funciona, viu? Aquela que é portátil da... É legalzinha. Agora estamos com a luz de emergência, a pilha, mas que a gente recarrega na parede. Autonomia a 6 horas. São duas colunas de LED, mas aqui no celular não parece, não. O que eu estou vendo é diferente. Seis horas e vinte e seis minutos. Chovendo em Santos.